Falamos agora com o sargento PM Alfredo, ele vai falar conosco sobre a campanha que já iniciou em querência, uma campanha da Polícia Militar em prol de ajuda às famílias carentes neste Natal. Alfredo, boa tarde, fala pra gente um pouco mais sobre essa campanha. Boa tarde, realmente a campanha é iniciada pela Polícia Militar, que tem por objetivo arrecadar alimentos, roupas e até mesmo brinquedos para a população mais carente. Nós sabemos que é esse momento de final de ano, onde as famílias se reúnem para confraternizar e a gente não pode ficar alheio às famílias menos favorecidas, que muitas vezes não tem nem o alimento na mesa. Então é uma forma também de a gente ajudar e agradecer pelo que temos. As pessoas que tiverem interesse em ajudar, elas podem estar trazendo as doações aqui na Polícia Militar mesmo, aqui no quartel? Quem tiver interesse em ajudar, pode estar trazendo diretamente aqui na 19ª Companhia de Polícia Militar ou estar ligando que a gente vai estar deslocando a viatura até a residência para estar buscando. Também é bom informar que essas doações podem partir tanto de pessoas da comunidade como também comerciantes, que às vezes querem ajudar de alguma forma. Toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Que dia está previsto para fazer a entrega desse material? Nós não temos ainda uma data exata, mas a nossa intenção até o dia 20 de dezembro está fazendo a entrega para essas famílias menos favorecidas no nosso município. E a mensagem que a Polícia Militar deixa para a população, para essa população, é essa parte da população que infelizmente passa por dificuldades? É, infelizmente, existem pessoas que vivem nessa situação. A Polícia Militar, a grande parte das suas ocorrências são de natureza assistenciais. Então, nós vimos uma forma também com esta campanha de poder estar ajudando essas pessoas, que muitas vezes acabam sendo esquecidas de alguma forma, mas que eu acredito que com o apoio da população a gente vai poder estar fazendo esse final de ano um pouco melhor para essas famílias. Interativar!